Bom dia meu povo, aqui é o Poiso Pratio com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal E hoje pessoal, estou com uma super dica para vocês, nós hoje vamos estar reformando o vaso Do nosso último vídeo, nós ensinamos a você a fazer vaso com saco prático Hoje nós vamos estar ensinando a você a reformar, a dar acabamento final, a pintar e tudo mais É um vídeo bastante atraente, relevante e outra, que a tinta utilizada para nós pintarmos esse vaso Foi nós mesmos que fizemos, isso é o mais legal, é uma tinta latex, grossa, bastante boa Que nós vamos também estar passando a você algumas dicas e ensinar como você fazer essa tinta Então se você quer aprender, vem comigo no vídeo, antes desse vídeo começar, vai logo deixando teu joinha Se inscreva aqui embaixo, compartilha com as tuas amizades, vale muito a pena conferir esse vídeo E esse vídeo aqui tem muito o que te mostrar Então se você quer aprender acabamento de vasos, você está no lugar certo pessoal Deixa de enrolação, vem comigo que você tem muito o que aprender Voltando aqui gente, é como vocês podem ver, eu já estava dando continuidade aqui, já estava picando Essa tinta aqui gente, é uma tinta especial, foi nós mesmos que fizemos essa tinta Você pode ver, ela é bastante grossa, como vocês podem ver Para dar acabamento final gente, vocês vão ter que passar aqui Nós vamos passar o acabamento todo em um vaso Essa cor aqui gente, tem uma cor roxa, nós escolhemos essa cor clara Nesse vídeo eu não vou estar ensinando como vocês fazem essa tinta Para não ficar um vídeo muito demorado Mas depois desse outro vídeo aqui, eu vou estar fazendo esse vídeo como vocês fazem essa tinta E essa tinta gente, você pode escolher qualquer cor que você quiser Você pode fazer qualquer cor escuro, claro, você pode escolher qualquer tonalidade de cor também Eu vou estar passando o vaso ao redor dele todinho, eu vou deixar só a parte de baixo roxa A parte de baixo eu vou deixar branco, eu vou ver se eu permaneço branco Ou se eu vou pitar de outra cor Vou dar esse procedimento aqui agora nele todinho Já já chego para mostrar a vocês aí como ele ficou Voltando aqui gente, vocês podem ver aqui Eu estou com essas duas tintas Aqui nós mesmos fizemos Tem a roxa e tem a verde Aqui está nosso vaso Eu dei uma mão só do roxo Ainda está molhado, bem clarinho Quando secar vai ficar mais roxo E o verde também, eu dei uma mão só Trazendo para vocês aqui Se eu quiser Eu posso até Deixar mais forte Mas eu não quero não, eu quero uma cor bem fraquinha mesmo Entendendo? Vocês podem ver aqui ó Se eu quiser eu posso Deixar Mais roxo Mas eu quero um Clarinho mesmo Vou fazer aqui o Último passo O arranho Para finalizar o vídeo E deixar pronto Na minha estante ali Esse vaso Daqui a pouco eu volto Só um momentinho Lembrando gente Que Essa tinta aqui Foi Nós mesmos que Fizemos E em outro vídeo Eu vou estar ensinando a vocês Como vocês fazem Sua própria tinta Para você pintar seus vasos E se precisar Você gastar dinheiro Daqui a pouco eu volto Só um momento Voltando aqui gente Vocês estão vendo aí Para finalizar aí Vocês estão vendo aí Que Está pronta aí A pintura aí Nós demos aí E esse arranjo É muito bonito aí Você pode utilizar Onde você bem quiser Botei aqui nessa mesa Só para dar um exemplo E você escolhe aí Onde você quiser aí Vocês podem ver A pintura aí Bastante boa Então pessoal Se você gostou Vocês vão deixando Teu joinha aí Se inscreve no canal Bota a campanha Nas próximas notificações Fiquem com Deus E tchau 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 Tchau